E aí Já segurei aqui, já segurei na cadeira já Já segurei na cadeira, vamos pra trás galera Seguinte ó, todo mundo que tá tentando na cadeira agora Vai pra trás porque a força dele vai te empurrar pra trás A força dele tem que ir pra trás A força dele é aquele grupo de esquilinho, sabe De porquinho da índia É aquela força lá Vamos lá então, 3, 2, 1 e bora Meu Deus, segura galera, segura Que que é isso moço? Mãe que uma roupa Meu Deus Meu Deus do céu, não era o plano Era o plano ou não era? Era o plano Caraca, essa rampa vai até onde? Não sei moço, que tá acontecendo É Mike, Mike, vou estabilizar, vou estabilizar Mike, a rampa é muito longa Meu Deus, essa rampa é mais longa aqui Acabou na da China Rapaz Que que é isso? O carro vira uma jaca Não, olha isso, calma aí Calma aí, ele vai ganhar Olha, tem uma rampa no final, tem uma rampa no final Rampa, rampa, rampa Nossa, rapaz Tá de brincadeira, né? Quase Vai ter que rampar, vai ter que rampar Não, calma aí Ó, tem uma rampinha aqui, ó Nesse comercinho Ela atrapalha na minha concepção Essa rampinha atrapalha, atrapalha Atrapalha na minha concepção Agora vamos ter que ir na rampinha Ai meu Deus do céu Meu Deus, estabiliza Calma, não Isso é normal Sim Meu Deus Não é muito normal isso não, galera É normal, olha, voltou, voltou Calma, vamos controlar Vamos controlar, vamos controlar, hein? Agora vai louco Agora ele vai, agora ele vai Vamos ver, vamos ver Que decisão que ele vai voar Nossa, voou uma plaquinha dessa aí Nossa senhora, empinou a bundinha, empinou a bundinha, hein? Pois é, esse carro pensa que é quem? Pensa que é uma funkeira? Eu acho que você deve mudar o carrinho Aquele carrinho lá Aquele carrinho vai conseguir Aquele carrinho pequenininho consegue Será que você acha que ele é capaz? Certo, é por outro, galera É sem dúvida Pode colocar o carrinho lá Bom, então Aquele carrinho lá, ele é o... Ibixu Kovete Esse aqui é o carro do Mr. B no carro, né? Esse aqui não Mas vai ser esse Vai, esse carro aqui dos anos 60 Esse aqui é esse carro de vó, sabe? Toda vó tem um carro desse Aí toda vó é esse carro Sei, galera Se tem uma vó, ela tem um carro desse Galera, se você tem uma vó Ela não tem um carro desse Ela não é a sua vó Eu não, é meio que É um... Adotado Vamos ver esse avinho Vamos ver esse avinho Pulando o trânsito Pulando o trânsito Vamos ver se... É Nossa, mas que... Caraca Olha isso, olha isso aqui Rapaz, rapaz, não bate, não bate Caraca Caraca Meu Deus Nossa, zampa, é louco, hein? Vamos pra caramba Olha isso, moço Tá dizendo pra... Caraca Caraca Nossa senhora, perdeu todas as rodas Você acha que funciona? Você tá vendo que tem umas marcação? Eu acho... Eu acho que é tipo uma opção do sistema de pontuação, né? Eu acho que deve ir no máximo isso aí Pegar a velocidade máxima e ir Ok, você acha que eu devo fazer isso, então? Eu acho que deve ir Se é fobão, hein? O Card Olha, Max, sabe qual é o meu nome? O Card e o Vó Qual que é o seu nome? Vó? Se eu desistir, eu não deve ser Vó, pelo jeito Mas, ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou marcar meu spawn aqui, ó Pronto, marquei meu spawn Beleza, agora Agora vai Agora vai, agora vai Com o poder de 15 bisão Meu Deus Agora vai, agora vai Agora vai, ó Só na beiradinha, ó Só na beiradinha Só na beiradinha Só na beiradinha Acabou até abriu, hein? Uia, uia, uia Não vou bater em nada Não vou bater em uma pedra Meu Deus, eu bati em alguma pedra? Não, tô desviando Meu Deus, quanta piruleta, Mike Caraca Quantas voltas ele deu? Nossa, muita piruleta Caraca Ele vai sair muito rápido Ele vai conseguir, Mike Ele vai conseguir Nossa, Deus Mas foi mais longe, hein? Você bateu o recorde, hein? Olha, bateu o recorde Acho que dos dois pulos Que a gente fez, hein? Vamos mais uma vez? Vamos mais uma vez Mas aí Comece o carro Com a carro da volta? Com a carro da volta? Acho que deve O carro do Aquele carrinho lá Do Mr. Bean Mas esse não era O carrinho do Mr. Bean? O Mr. Bean é o Peraí, eu baixei Carros novos, Mike E aí que tá Eu tenho um carro novo Que você não sabe Galera Nossa, cara Você baixa o risco Tem até um símbolo aqui, ó Galera Ó pra vocês aqui, ó É só assim, né? Só joinha É, só um joinha de lado Mas vamos lá, então Vamos lá Vamos ver se o skate agora vai Agora, ó Tony Hawks Só o Tony Hawks Agora todo neto de volta, hein? Tem um Meu Deus, mas que que é isso? Não flip Não flip Meu Deus, entortou o skate Quebrou tudo Meu Deus O que tá acontecendo com esse skate aqui? Eu acho que você deve ir sem bater agora, hein? Rampa no skate, vai Dá um flip Se você quiser, dá um flip agora Não sei Não sei o no Olhe, né? Olhe o que chama aqui Essa manobra de skate Eu não sei Vou, Mike Vou, hein, Mike Vou, hein Vamos ver, vamos ver Onde vai chegar, então Virou Virou um sanduíche O Edson entortou e pressou, viu? Aquela batida fez bem? Você tá agachando Nossa Nossa, o negócio foi Você bateu recorde Você bateu recorde Nossa, você bateu recorde No skate é bom, hein? Caraca, foi ruim Você baixou só o skate Tem outros aí Mas aí eu vou deixar pra próxima Pra próxima não Porque, ó Aqui, ó Pelo que foi me informado Tem outra pista, hein? Cara, tá desse caralho Eu fui no lugar errado, galera Deixa eu corrigir aqui Deixa eu corrigir minha falha Você freia Puxa o freio de mão e vai Cara, galera Eu sei que parece que eu sou ruim Eu diria de ruim Mas o jogo tem acessibilidade muito elevada Peraí que é ruim mesmo, né? Nem esse não Pronto, pronto, pronto Agora esse aqui, Mike Mike, é o meu meia-lua, moço É o meu meia-lua Nossa, o skate é torto, né? Esse carro é perfeito pra testar nessa meia-lua, Mike Sabe qual carro? Qual? Galera, eu vou pegar um carro Que é o carro mais rápido do universo Qual? Mike, aguarde Galera, o que acontece? Eu trouxe um carro aqui, né? Não, eu tive Eu trouxe um carro Que eu acho que você vai gostar bastante Posso falar? Pode colocar Deixa eu procurar ele aqui Ok O que é isso? Você tá te ganhando? Você vai com um avião Eu vou com um avião Cuidado, Mike Nossa Meu Deus Eu tô sabendo mais de nada, não Já perdeu uma nada, já Não vou voar, não Que esse avião Dá, mas Eu acho que não mais Mas antes tava Meu Deus O avião não foi um bom teste, não Que raiva Achei que ia ser um bom teste Falei, moço Fiquei meio triste Vamos ver qual carro que tem Eu peguei vários e vários carros, galera Pra gente poder aqui Usar Eu acho que o skate é mais legal, Mike Eu acho que o skate ficou marcado na minha memória O que você acha? Se aparece uma pista de skate também Tem que ser skate mesmo É, é verdade Até combina, né? Deixa eu pegar aqui um skate Então Ok, skateboard Aqui, beleza Vamos lá, então Vamos lá Skate Meu Deus Vamos lá, moço Viu uma rampa Viu só uma pedra no pé aqui Viu, Mike Viu, Mike Mike, Mike Aqui, ó Aqui, ó Ó, Tony Ooooo O que aconteceu? Atravessou No seu Dano zero em Dano zero em Dano zero em Dano zero em com o skate Oh, oh, oh Oh, Mike Caraca, meu Deus Normal Todo skate está baixo Todo skate cai uma vez Não existe Oh, Mike Vou fazer o roberão Vou fazer o roberão Ui, foi muito bem isso aqui não Vamos mais uma Vamos mais uma Que eu peguei agora a manha Pegou a manha agora? Toma aí Sabe qual que era a manha? Vai pra direita agora Direita Puxa o redorão Ó, ó Passei, 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 passei Passei, passei, passei Agora, olha, Mike Olha, Mike Olha, olha, manobra Olha, manobra Virei um coração Virei um coração Ai, que dor Aqui na minha cabeça Não era pra isso acontecer Vamos descer mais um andar Vamos descer mais um andar Pelo que foi medido Tem vários andares Cara, andar tem um sistema Meu Deus Nossa Bate no brei Pelo ali, hein Mas aqui no trem Não tem nada não Aqui no andar, velho Parece que é só uma ponte Ah, que raiva Calma aí que eu vou conseguir É difícil pra dobrar, né É difícil, é difícil pra caramba Ele é muito sensível Você vira um pouquinho pra esquerda Ele vai com tudo pra esquerda Meu Deus Encurvou Encurvou, Mike Nossa, hein Aqui tem alguma coisa, moço Eu erguei na cabeça Não tem nada aí Bizarro Tem um Rapaz Aí, ó Tem um aí, ó Aqui tem, né Aqui é um funil O que é isso? Não sei O que tem pra cá Acho que tem que descer aí Tem, não Rapaz, Mike Essas pistas trocam Você viu? Eu acho que deve dar ré aí Descer de uma vez Melhor ser Você vai cair, Mike Calma, calma, Mike Eu sou um skatista profissional Skatista profissional Eu sou skatista profissional Aê Boa, boa, boa Aê Mike, você tá com o teu nome? Tony Hawks Skatista profissional Pronto, pronto, pronto Bora, vai Agora eu vou dar um CTRL R aqui Pra salvar Vamo, vamo, vamo Pode ir Nem sei como é essa pista, galera Nem sei qual que é a ideia dela Tem um funil ali na frente Que que é aquilo, moço? Meu Deus, Mike Não sei Não sei, galera Tem que passar Nossa Mas agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Agora vai Passa dentro do círculo, moço Passa dentro do círculo Eu vou, Mike Eu vou conseguir, vou conseguir Será, moço? Tô virando muito pra esquerda Não, tô tãozinho Tá de brincadeira Tá de brincadeira Foi na trave Vamo, 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 vamo de novo Você acha que Tony Hawk desistiu quando ele não conseguiu fazer um 720? Nem sei se ele fez Ele fez, Tony Hawk fez O Tony Hawk ou o Tony Hank? Meu Deus Não, tem que cair lá dentro Tem que cair dentro foi eu Ui, rapaz, mas foi bonito, não foi? Foi de lado Foi bonito, foi de lado, hein? Agora vai, moço Sem ferir você Cruzei os dedos Agora vai Vai Putz, a lá miséria, Mike Eu não posso nem ir muito rápido E ir muito devagar Ai, meus rapazes Então vamos Vai, agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Agora vai Ai, o cara é uma jaque As minhas igrejas Peraí, 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 peraí Galera, eu vou pedir ajuda, sinceramente Calma Skate, você já volta Calma aí, rapidinho Seguinte, Skate Você não conseguiu Mas eu preciso de alguma pessoa De algum carro Que seja pequeno E me ajude ao mesmo tempo Que eu tento fazer uma coisa complicada Um carro pequeno Boa Meu Deus Vamo com esse caminhão não Caminhão não O caminhão vai O caminhão é um carro pequeno Vai nesse quadradinho Também tem um quadradinho Vai dar marcação Pra você ir, moço Meu Deus Nossa, olha ali Olha dentro do canal Coloca a câmera dentro do canal O caminhão não tem Ele tá me freando, moço Ele tá me freando Tá muito pesado Eu não parei de chegar Nem mais Xabrara Nossa Nossa Meu Deus Meu Deus Não, mas eu tenho uma dúvida Por que ele tá meio que vai freando Peraí, eu acho que ele tem que se desprender Peraí, ele entra aqui Ele meio que freia Não, não, volta Volta, volta Pode voltar, pode voltar Eu não sei como fazer ele não frear Vai embora, meu filho Se desprenda de mim Não me deixe Não me deixe Não me deixe Não Ele deixou a gente, Mike Deixou, moço Mas eu tenho ideia O que é que ele pode fazer Dá ré Dá rézinha aí Que esse negócio vai cair Já que é um fundão Eu consigo dar ré Tá bugado a ré A ré Esse trem É muito pesado Tive uma ideia Você quer que a gente tire a capota do lado Uhum Vira o dois Meu Deus Nossa, Mike Peraí, ele leva a gente junto, ué Essa capota tá atrapalhando Calma aí Deixa eu pegar isso aqui Deixa eu fazer de novo Fazer de novo Fazer de novo Deixa eu pegar Virar Meu Deus A capota Você foi A capota não foi Caraca Caraca, não deixa eu ir, Mike Caraca, será que eu vou conseguir agora? Será que eu vou conseguir? Não, moço Ih, rapaz Espera aí, eu vou pegar um carro normal Vamos pegar um carro normal, vai Vou pegar um carro normal, hein Change vehicle Ahm Deixa eu ver aqui que eu consigo achar um Deixa eu ver isso aqui Ah, Mike Ah, o carro do Mr. Ming, galera Esse aí vai, hein Esse aqui é o carro do Mr. Ming Esse é o carro mais velho, seu É, ó Esse aqui vai, ó Esse aqui vai, ó Esse aqui vai, ó Esse aqui vai, ó Se for, galera, é uma vitória É uma vitória É uma vitória Nossa Não passa, Mike Será que ele tem que pegar um carro? O que a gente traz, moço? Na moral mesmo Pega aquele carrão Aquele que mais corre do jogo O mais corre É o concrete barrier, né Não, não, não Não é não Vou Me ajude Obrigado, Vi Vamos lá Seu Nokia, você pegou o Nokia Peguei o Nokia Peguei o Nokia, peguei o Nokia Se nada funciona não Só pegou o Nokia funciona Ó o Mike, ó o Mike, ó o Mike Esse é o carro de voo, galera Tem o carro de voo, seu carro de voo Nokia Nokia Não Ai, meu Deus O que aconteceu? Mike, tá caindo, tá caindo Nossa Que que é isso, moço? Que lugar é esse? Da hora, esse lugar Caca Caraca Nossa, moço Foi uma vitória, foi uma vitória Com o vozão O vozão, galera Ó, sempre sei E a gente já é besta, Mike Com quem que você faz coisa legal? Com sua mãe, com seu pai ou com seu avô? Com meu avô, hein? Com meu avô Eu não faço nada com meu pai, com minha mãe Com meu avô que eu faço tudo Então você dá Dá um cavalo de pau e desce essa corredeira Pra ver, é porque eu vou a louco Vamo, fi, vambora Quer mais loucura mesmo Nossa Meu Deus, Mike Meu Deus, Mike Meu Deus, Mike Cometi um erro Mike, cometi um equivoco Mike, cometi um equivoco Mike, cometi um equivoco Mike, cometi um equivoco Nossa Caraca Mas esse Tá beijando aqui a parede Oi? Eu sei que tem mais andares pra gente testar Caso a gente queira, tipo, brincar e descer mais Acho que esse aqui é o último, né? Vai ser o último mesmo, hein? Esse aqui é o último, hein? Ó, vamo ver então, galera Vamo ver Tem mais dois caminhos aqui, ó Tem esse caminho aqui Que a gente foi que é meio Sei lá, meio Hum Tem uma Outra caminha Aqui, ó Vai nesse aí, então Vamo nessa aqui, galera Quero saber o que isso aqui é, não Não sei o que isso aqui é, mas quero saber Vambora Nossa Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Não vai capotar, não Não vai capotar, não Capotar essa só uma vez Nossa Olha Volto o controle pra aqui Volto o controle Volto o futuro O Nokia O Nokia O Nokia O Nokia O Nokia Perdi o controle Perdi o controle Perdi o controle Da ré, da ré, da ré Agora Tô dando ré, tô dando ré Rapaz Do céu O Nokia tá vivo ainda Tá vivo ainda Olha, tem um número aqui, ó Marcos, 70 metros Realmente era um sistema de contração Cai em pé, cai em pé, Nokia Cai em pé, Nokia Bom, ô Dá ré ainda, dá ré, dá ré Dá ré pra quê? Mas ele dá o controle ainda Pera, eu tenho uma ideia, tenho uma ideia, tenho uma ideia Essa pista, galera, pra finalizar, eu tenho uma ideia Rapaz Seguinte, Marcos Eu tinha uma visão, eu tinha uma visão Isso aqui é o resto que eu sou o senhor Vou te mostrar, ó Calma aí Deixa eu pegar aqui E lá pra frente Eu respeito a cuidado Vou dar um control R aqui, ok Boa Vamos, vamos lá Ó, eu tinha uma ideia, tinha uma ideia Uma teoria, ó Vai com a teoria Eu não vou pegar essa rampa Mas você vai pegar aquela última Sim Eu vou pegar aquela outra Eu tive um presságio Faz isso Nossa, galera, eu vou muito longe agora Mike, isso vai ser muito alto, Mike Nossa Nossa senhora Caraca 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 Nossa, abriu todas as portas Caraca Que povo sai do carro Agora acabou a viagem Caraca, vamos mais uma vez Mais essa vez Vamos pegar aí uma rampa Pega o skate, não Não vai que ser Eu vou pro carro do velho Vou pro carro do velho Daí eu pego o skate Nossa, varou aí Mas tem uma rampa ali Nossa, moço Nossa senhora Chegou no fim Vamos pegar o skate, vamos pegar o skate O último, galera O último O skate pra acabar, galera Pra acabar com o skate Vamos com o skate Deixa eu pegar o skate Skateboard, ok Vamos lá, skate Vamos lá, skate Vamos lá Eu pego a rampinha ou não pego? Pega não, pega não O skate tem que ir com tudo E pega aquela do lado A grandona Que ela acha que é mais longe Que ela é mais rápida Sim, esse aí, ó Meu Deus, galera Agora, moço Agora, moço Agora, moço Agora, moço Nossa Moço O senhor Esqueci o botão de cortar Michael, olha isso É um X-160, 200 200, 300, 400, 270 Pum Ai, nossa Nossa senhora Vamos longe, moço Só batemos no final do mapa Acabou Vencemos no mapa, galera Caraca, galera Se você gostou do vídeo Deja aí o favorito Se você quer mais vídeos A gente jogando esse jogo Chamado B&J Onde é um jogo que você pega Que vários carros Jogam por vários percursos Existem diversos mapas E diversos tipos de veículos Né, moço Não, te vou e descer ao vídeo O que? Pega o avião E desça a pista É uma boa, hein, moço Vai, moço Mais uma vez com o skate Pra mostrar Ui, calala Tem que ser o mapa Tem que ser o mapa Nossa A roda até encurvou ali É, acho que até É meu crânio que quebrou aqui Mas vamos lá, então Então, galera A gente se vê no próximo vídeo Aqui de Minecraft De Minecraft Caso vocês queiram Ok Se quiser mais vídeos É só dizer aqui Nos comentários Desse vídeo E até o próximo vídeo, galera Falou Falou, galera Até mais Como que a gente faz o carro? Ó, ó, ó Meu Deus, tá voando Tá voando mesmo, é? A gente tá vendo O sobo lá em cima E dez uma vez E rebenta Naquela pista Caraca, Peck Não sei como que ele tá voando, não Não sei qual que é o poder Que ele tá utilizando aqui, não Ele tá caindo Meu Deus, Peck Mike, 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 Mike Ah Nossa Ih, rapaz, você viola muito boa, não Mas, galera, tchau Tchau E aí